Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. A prova do Enem está chegando e estamos aqui cada vez mais resolvendo, fazendo questões do Enem e te ajudando a revisar. Se, de alguma forma, esses tipos de vídeos te ajudam, deixa seu like, se inscreve nesse canal, dois cliques pra você e muita diferença pra mim. Vamos começar? Quer fazer a questão? Dá um pause. Eu vou deixar a questão aqui embaixo, ela é bem extensa, né? Porque tem dois trechos de canções e aí nós vamos analisar, combinado? Então, vamos lá! Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos teus versos, meus versos. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor. Não pode cantar, né? Terra de Nosso Senhor, Brasil pra mim, pra mim, pra mim. É uma música, né? Que foi feita em 39. Aqui a gente tem a data. Foca nisso que é importante. Menestral das Alagoas. Quem é esse que conhece a Lagoas de Gerais e fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse? De quem é essa ira santa? Essa saúde civil que, tocando a ferida, redescobre o Brasil? Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse, meu poeta, que ninguém pode calar? É de 83. Meu é do nascimento, inclusive, né? Então, vamos lá. Olha, essa questão é do PPL, né? Eu não sei se você que tá me assistindo agora sabe, mas eu comento isso em alguns lugares. Principalmente meus alunos e minhas alunas já sabem disso. Por algum motivo que eu não sei qual, pra mim, o PPL de história é mais difícil. Qual é o motivo? Não sei. Comenta aqui o que você acha, se você já tem costume de fazer as provas PPL pra treinar. Mas é mais difícil. Agora, é mais difícil, tipo, meu Deus, é muito profundo, ninguém consegue responder? Não. Mas exige conhecimentos prévios mais específicos do que a prova do Enem, né? Porque o povo que fala que a prova de história não é prova de história dá vontade, né? Mas, enfim. Mas, enfim. É uma prova de história. Mas existem provas que exigem mais e menos conhecimentos prévios. O que significa isso? Exige mais ou menos o conhecimento, de fato, as ferramentas históricas pra fazer a questão. Essa aqui exige mais. Por que que exige mais? Porque exige de você datas. Tati, não dá pra fazer sem as datas? Até dá pra fazer. Mas, como as questões... As questões, não, desculpa. A interpretação, principalmente de textos mais artísticos, né? Música, poesia. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Se você tem um conhecimento prévio de data, não precisa de nada disso. Sabe por quê? 39, né? 39 é o quê no Brasil? Se você sabe a data, né? Gente, 1930 a 1945 tem um nome só na história do Brasil. Era Vargas. Aí, pra te ajudar mais ainda, 37 a 45, Estado Novo. Olhou aqui, Estado Novo. 83 no Brasil. De 1964 a 1985, Ditadura Militar. 83 tá no final. No final da ditadura, mais gente reclamando, né? Pra acabar com a ditadura. Que é o que a música faz, basicamente. Agora, olha as alternativas e concorde ou não comigo. O que que você acha? Comenta aqui o que que você acha da minha opinião sobre essa questão das datas. Se você sabe, por isso que ter conhecimento histórico é muito bom. É muito importante. Ter conhecimento histórico pra essa prova, mais ainda. Porque muita gente fala que é a interpretação. As pessoas que falam que é a interpretação é porque elas já têm esse conhecimento histórico. Agora, se você não tem, não adianta saber ler e interpretar. Né? Precisa de um pouco mais do que isso. Então, olha só. Os trechos pertencem a canções que se tornaram emblemáticas, respectivamente, dos seguintes fatos históricos. Resumindo, você precisa saber de que época que é. Olha a primeira. Desenvolvimento do JK. Tá no Estado Novo Varguista. Não é JK. Ainda tem Dutra, tem Vargas pra depois JK. Crise inflacionária da Nova República. Não tá na Nova República. Tá na ditadura militar. Letra B. Expansão do PIB do milagre econômico. Tá indo no Estado Novo. Milagre econômico é a ditadura militar. Confisco financeiro do início dos anos 90. Confisco do Collor, 89 pra 90. Também tá errado, porque a música é de 83. Euforia social da Era Vargas. Mobilização em torno da campanha das diretas já. Euforia social, Era Vargas. O Vargas, inclusive, no Estado Novo, vai usar muito do DIP. E isso é uma informação importante, tá? Eu tô revisando a matéria aqui com você. O Vargas vai usar muito do DIP. Não só pra colocar ele mesmo, né? Como maioral, igual vários outros governos ditatoriais da época faziam. Mas pra forçar essa lógica nacionalista também. Forçar a lógica trabalhista também. Tanto que existiam concursos de sambas. Provavelmente esse aí pode ter sido até um deles que o DIP pagava pras pessoas escreverem sambas. Então, olha lá. Meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Isoneiro é tipo assim, uma pessoa mais esperta e tal, né? Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar. Ele quis também colocar o samba como essa peça central brasileira, né? Tudo isso foi construído, ele fez de propósito com o DIP e outras questões, tá? Então, é isso. Mobilização então da campanha da direta já. Olha bem pelo finalzinho, principalmente. Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? A direta já foram várias manifestações no Brasil inteiro de Alagoas Gerais, que é o que a música fala. E ninguém quer se calar, todo mundo quer votar pra presidente. E a ditadura não deixou. Porque a direta já não funcionou. Se você não se lembra disso, também tô fazendo revisão da matéria com você. Não teve eleição direta pro primeiro presidente civil do Brasil. O Sarney foi eleito internamente, indiretamente. Sarney, não, desculpa, não foi o Sarney. Foi o Tancredo Neves. Olha eu. É porque o Sarney foi o primeiro presidente, mas o Tancredo Neves foi eleito indiretamente, juntamente com o Sarney, né? Que foi vice. E eram elegidos de forma separada, inclusive. E aí, o Tancredo morre, né? Tem aquela história toda da morte dele bem trágica. Minha mãe, que inclusive nasceu no ano da ditadura, ela fala que ela lembra do enterro do Tancredo. Porque, pra quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira, Tancredo mineiro também, foi enterrado em Belo Horizonte. Foi enterrado, assim, teve velório e tal em Belo Horizonte. Foi uma comoção nacional na época. E minha mãe disse que lembra disso de tão marcante que foi, né? Mas, enfim, já revisando a matéria e já me corrigindo aqui, peço perdão. Mas foi o Tancredo e o Sarney que foi o primeiro presidente. Inclusive, tem vídeo aqui de todos os presidentes da Nova República até Lula, né? Porque os outros eu não tô querendo encrenca, não. E eu não sou muito boa em história do tempo presente, né? Ainda mais com tantas polêmicas que, infelizmente, acontecem. Mas se quer vídeo, comente aí, quem sabe? Se tiver muitos comentários, eu posso fazer. Mas, então, nosso gabarito, letra C de casa. Olha os outros. Alinhamento do Ocidente na Guerra Fria. Guerra Fria, em 39? Não, Guerra Fria começa depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45. Não. Reformas liberalizantes do fim do século XX. Fim do século XX? Ou 83? Não. E que reformas são essas? Pode ser Collor, né? Talvez, não sei. Letra E. Consolidação da política dos governadores. Política dos governadores, república oligárquica. Antes da Era Vargas, né? Lá com o Campo Salles, tem bem anterior a isso. Bem anterior a 39. Luta Armada contra o Regime Militar. Hum, essa pode confundir, né? Mas a canção não fala de violência nesse sentido, né? Fala de protesto de fala mesmo, né? E aí é isso, galera. Letra C de casa. O que você achou dessa questão? Você achou fácil? Você achou difícil? Eu acho uma questão que exige um conhecimento prévio um pouco maior, porque você tem que saber data. E eu sou uma professora de história que não gosto de ficar falando pra decorar data. Mas uma coisa é fácil, gente. Quanto mais você estuda a história, mais alguma noção de data você tem. Você não precisa saber a data exata, né? Mas, tipo assim, você sabe que na década de 30 que era Vargas. Você sabe mais ou menos a ditadura militar, né? 60, 80 e tal. Precisa decorar exatamente. Mas tendo algumas noções, assim, isso te ajuda a lembrar, com certeza. E aí, Tati, eu vou fazer uma linha do tempo. Eu não sou muito fã de linha do tempo. Mas, se isso te ajuda, ótimo. Por que eu não gosto de linha do tempo? A ideia de linearidade na história não faz sentido. Tudo acontece ao mesmo tempo. A verdade é essa. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se você acertou, comenta aí. Se você errou, comenta aí. Se você achou fácil, difícil. E eu te vejo no próximo vídeo, combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.